Aqui, suporte de celular magnético, dá para usar o meu GPS aqui tranquilo, consigo usar o GPS aqui tranquilo, e ainda continuo vendo o meu painel aqui, no lugar que eu instalei, ele está instalado aqui, o suporte, o imã está, essa aqui é uma chapinha de metal colada com dupla face, e o imã é esta partezinha aqui, que fica na esfera, você gira ela para onde quiser, tem outro aqui para os meus passageiros, meus passageiros fixos, meu pai, minha esposa, minha mãe, tem um adesivinho, vem duas chapinhas de metal para cada aparelho, ele gira aqui, esse aqui é o imã, é muito difícil sair aqui, vou ter que pular na esfera de novo, para conseguir tirar, ele é muito firme, esse imã é muito firme, nessa chapinha, o imã ele é bem firme, então é bem tranquilo, não cai o celular, olha que esses celulares aqui são grandes, esse aqui é um granduz, gigante o celular, pesado né, os outros estão vindo mais leve, fica campeão viu, coloquei o imã aqui, o metal no lugar estratégico para o celular ficar legal aqui, beleza?